Ministro, vamos agora a Salvador, na Bahia, conversar com Edson Santarini, da Rádio Excel, Sr. AM. Bom dia, Edson. Oi, bom dia, ministro, bom dia a todos. Um prazer falar com o Sr. Ministro e a todos que estão nesse exato momento nos ouvindo. Ministro, o senhor está chegando aqui em Salvador, no domingo de carnaval, para lançar uma campanha, né, na questão das cirurgias em bebês. Por que a Bahia foi escolhida para lançar essa campanha? Nós sempre escolhemos agora o período do carnaval, escolhendo os principais espaços, as principais cidades de maior concentração de população, primeiro para reforçar a orientação da prevenção em relação à AIDS e as doenças sexualmente transmissíveis. É importante comunicarmos para as novas gerações de que a AIDS não tem cura, que a única forma da pessoa evitar a infecção pelo HIV é a prevenção e o uso da camisinha. E esse ano nós temos um público específico, especial, que nós temos uma grande preocupação, uma população mais vulnerável, que são os jovens gays. Nos últimos anos nós conseguimos reduzir cerca de 20% a transmissão do vírus da AIDS na população mais jovem, até 24 anos, mas aumentou em 10% entre os jovens gays. Por isso que reforçar a orientação do uso da camisinha, com pesquisas nossas que mostram que é uma população que reduziu o uso da camisinha, é fundamental aproveitar o carnaval da Bahia, que reúne muitas pessoas. Quero agradecer vários artistas que estão nessa campanha, colocando seus trios elétricos, camarotes à disposição. Mas também, durante o carnaval, não é só a prevenção da camisinha. A saúde tem uma série de ações, desde a vigilância sanitária, da qualidade da coleta de lixo nos trios elétricos, do despejo dos dejetos dos trios elétricos, do pronto atendimento ao longo do corredor da folia e do carnaval. São ações que, inclusive, nós vamos visitar os postos de atendimento, os prontos atendimentos e uma tenda de diagnóstico rápido para o HIV. O Ministério da Saúde desenvolveu um teste que a pessoa com um furinho no dedo, em 20 minutos, sabe se está infectada ou não pelo HIV. E é importante fazer esse teste, viu, Edson? Porque o Ministério da Saúde hoje estima que nós temos cerca de 250 mil brasileiros e brasileiras que estão infectados pelo HIV, o vírus da AIDS, e não sabem essa sorologia. Então, poder fazer o teste rápido é a melhor forma para começar o tratamento mais rápido possível e poder ter uma qualidade de vida melhor. Então, vamos lá.